Olá colegas Udemistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Udemo, hoje teremos uma retrospectiva 2021 com os melhores momentos da Udemo. Se você já é Udemista de carteirinha, capriche e já deixe seu like e compartilhe esse vídeo, se chegou agora, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber nossos vídeos. Difícil olhar para trás depois de um ano desafiador como 2021, mas apesar de tantas maldades desse governo e de tantas dificuldades devido à crise sanitária, ainda assim, com muita fé, esperança, luta e solidariedade, conseguimos manter o foco na educação e em nossas mobilizações em prol do funcionalismo público. Colegas Udemistas, acompanhe a retrospectiva 2021 da Udemo. Esta é a edição de número 62 e a primeira deste ano de 2021. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre a suposta volta das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais em fevereiro e politicagem. Nesta edição, vamos continuar falando sobre a suposta volta das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais no dia 1º de fevereiro e também de politicagem. Nesta edição, vamos falar sobre projetite. Como é que é? Nesta edição e também na próxima, falaremos um pouco sobre desplanejamento. Nesta edição, vamos continuar falando de desplanejamento. Agora, com destaque para os protocolos sanitários, que deverão ser seguidos por todas as unidades de ensino do Estado. Nesta edição, nós vamos falar sobre responsabilização. Nesta edição, vamos falar um pouco de gramando, grama. Nesta edição, vamos tratar do comunicado externo subsecretaria número 147 de 2021, endereçado à equipe gestora da escola, mostrando como a Secretaria da Educação não poupa esforços e medidas para se eximir de responsabilidades. Nesta edição tem como título Chega. Queremos dar as boas-vindas a todos e dizendo, mais uma vez, que essa live vai tratar da questão da volta das aulas e das atividades presenciais. Desta live, sobre a contribuição previdenciária de servidores públicos. Desta live conjunta, a Paz e a Pampesp, CPP e o DEMO. Estamos aqui e o nosso convidado especial de hoje é o professor Guilherme, que é o presidente da CCM do Iansp. Nesta edição, nós vamos tratar do seguinte título. São Paulo precisa de estadistas e não de oportunistas. Nesta edição, nós vamos falar um pouco sobre licença compulsória. Nesta edição, vamos falar de vacinas e mortes. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre faz de conta. Hoje, falaremos um pouco sobre diretores e supervisores. Nesta edição, nós vamos falar sobre o tema De Novo Quase. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre a PEC 186 de 2019, agora já promulgada como Emenda Constitucional nº 109 de 2021. Nesta edição, vamos falar sobre o seguinte tema. Cuidado, golpe. Nesta edição, vamos falar sobre atividades essenciais. Vamos entender também, na essência, o que é uma atividade essencial à luz da Constituição Federal. Que é a questão da pandemia, na sua vertente de volta às aulas. Olá, colegas, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live conjunta. Juntos somos mais fortes. Essa live de hoje, que ela novamente trata da questão do Iansp. A nossa temática de hoje é sobre o confisco dos aposentados. Estamos iniciando a nossa live, que nós intitulamos Dia de Luta pela Vida, pela Vacina e pela Educação. É uma realização do movimento Pela Educação e Pela Vida de Bauru. Para debater o tema de hoje, o desmonte da Escola Paulista, a destruição da escola pública e da carreira do magistério. Nesta edição, nós vamos falar novamente de atividades essenciais. Nesta edição, vamos tratar do texto Escolas Abertas. Quem manda? Nesta edição, o nosso colega Luiz Gonzaga, que é o secretário-geral da Udemo, vai falar um pouco sobre a necessidade de mobilização e radicalização. Nesta edição, nós vamos falar de um projeto que a secretaria está chamando de Além da Escola. Nós vamos chamá-lo de A Escola do Além. Nesta edição, vamos falar sobre o secretário Rossielli e uma decisão do Tribunal de Justiça. Nesta edição, a de número 86, nós vamos falar um pouco sobre os requerimentos que estão ocorrendo aí na rede sobre as atividades presenciais. Nesta edição, vamos falar sobre Covid e segurança. A reforma administrativa, ou seja, a PEC 32 de 2020, que se aprovada, trará danos consideráveis aos trabalhadores em geral. Primeiro, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live conjunta do grupo Agora, Juntos Somos Mais Fortes. Hoje, o nosso tema é a saúde do servidor público, pandemia e o IANSP. O nosso tema de hoje é justamente o retorno às atividades presenciais nas escolas num pico de pandemia. A mais uma live do grupo Juntos Somos Fortes, a PAS, a PESC, a PESC, a PESC, o DEMO e a FUNC. Sobre o confisco a que estão submetidos os aposentados do serviço público. Nesta edição, vamos atualizá-los sobre o que está acontecendo com os principais projetos e as nossas mais crescentes lutas. Nesta edição, vamos continuar com a matéria da edição anterior, atualizando. Nesta edição, vamos ter um novo tempo para frequentar um quadro de todo oete. Nesta edição, vamos ter que terminarzej. A-T-G, estes Herca, o Sistema, a PESC, 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 a PESC. Nesta edição, vamos desenvolver o título A Udemo Tinha Razão, sobre alguns assuntos. Aliás, a Udemo continua tendo razão. Nesta edição, vamos falar de homeschooling. O que é, como surgiu, o que alegam os defensores, o que alegam os que são contrários a ele e quais são as suas implicações políticas e legais. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre o novo ensino médio. Nosso assunto, a nossa pauta desta live refere-se à educação domiciliar ou homeschooling. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Udemo. O nosso convidado de hoje é o doutor Júlio Bonafonte. Carinhosamente, nós o chamamos de O Nosso Homem em Brasília. Ele é um incansável batalhador junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Esta live, através dos canais, das entidades que compõem o Grupo Juntos, Somos Mais Fortes. Mais uma live para discutirmos uma questão atualíssima, que é a adesão da Secretaria de Estado de Educação ao programa de escolas cívico-militares na rede pública e estadual. A adesão e consequente implantação dessas escolas. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesta edição, falaremos mais um pouco sobre volta às aulas e politicagem e anunciada volta às aulas presenciais em setembro. Nesta edição, vamos falar de novo sobre o confisco salarial. Nesta edição, vamos falar de novo sobre a volta das atividades presenciais. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo Juntos Somos Mais Fortes, das entidades sindicais da educação, a FUSE, a PAMPESP, a PASE, a PESP, CPP e o DEMU. Nosso tema hoje é a mobilização para a CONAP 2022. Olá, colegas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da UDEMU com o doutor Júlio Bonafonte. Hoje o nosso cardápio está bastante interessante, mas principalmente bastante indigesto. De uma vez só, nós vamos tratar do Jansp, do confisco salarial e da reforma administrativa. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo sobre a saúde do professor, com destaque à pandemia e à falta de assistência à saúde do servidor público. Música 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 Nesta edição, nós vamos tentar entender um pouco do PLC nº 26-2021. Nesta edição, vamos continuar falando sobre o PLC nº 26-2021, portanto, tentando entender o PLC nº 26-2021, parte 2. Nesta edição, vamos falar do seguinte tema, o que os professores querem. Nesta edição, vamos tratar do tema estadista versus chefe de Estado. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre COVID, Delta e Megalomania. Nesta edição, vamos falar da expressão a lei, ora, a lei, levando em conta a SP-PREV. Estamos aqui hoje em mais uma live do grupo Juntos Somos Mais Fortes, para debater um tema de extrema importância, que é a questão do aposentado, do idoso e da aposentadoria no serviço público estadual. Há mais uma live do grupo Juntos Somos Mais Fortes. A temática nossa de hoje é o retorno às aulas presenciais e os protocolos sanitários. Juntos Somos Mais Fortes. Muito bem, há 10 horas e 43 minutos, quem conversa conosco agora é Francisco Poli, que é da UDEMO, o Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Francisco, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, bom dia a todos da Jovem Pan e bom dia aos nossos caros telespectadores aí de Bauru e região. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade de ouvi-lo. Então nós vamos continuar aqui com o ato, que é um ato pela aprovação imediata do PDL 22. Esse é o nosso centro aqui do ato, hoje, contra a reforma administrativa em Brasília, que vai afetar todos os servidores públicos e toda a prestação de serviço público no Brasil. Ele mentiu, portanto, de volta e quando para o Império, ele já estava fora do governo de São Paulo. Mas ainda, vacinar é obrigação. Então, divulguem, por favor, vacinar é obrigação do Executivo. Nesta edição, vamos falar novamente da expressão A lei, ora, a lei, aplicada à volta às atividades presenciais. Nesta edição, falaremos ainda sobre a expressão A lei, ora, a lei. Desta vez, aplicada à COVID, a volta às aulas e o CIMED. Nesta edição, vamos fazer um resumo que servirá como um primeiro contato com o conteúdo do Decreto nº 65964, de 2021, que trata da SPPREV. Nesta edição, falaremos sobre PEI, PEIZINHO e PU. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre rapidez e pressa. Olá, boa noite, colegas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Udemo, a serviço dos seus associados e dos servidores públicos, de um modo geral. Hoje, nós vamos ter um assunto bastante interessante, bastante pandente, que é, mais uma vez, a questão da Previdência e da Previdência Estadual. Bom, nós temos aqui a honra, o prazer, o privilégio de poder ter nesta live o nosso colega e grande amigo, colaborador, Júlio Bonafonte. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do grupo Juntos Somos Mais Fortes, que é composto pelas entidades a FUSE, a PAMPESP, a FASE, CPP e o DEMO. O tema da nossa live de hoje é, novamente, o PLC nº 2621 e a destruição dos serviços públicos. Senhora Presidente, Deputada Edna Macedo, senhores deputados, senhoras deputadas, você que nos assiste pela TV Assembleia. Um vídeo aqui muito interessante da Udemo, que é o nosso sindicato dos diretores e diretoras das escolas da rede estadual, mostrando o que realmente está acontecendo. eu gostaria de mostrar aqui pela TV Alesp também, vejam só, a aglomeração em Serra Negra. Mais de 4 mil diretores e diretoras aglomerados. E o secretário nem usou máscara. É um evento que é opcional, a pessoa poderia optar por vir ou não. Aqui a portaria, convocando os diretores, desmentindo a fala do próprio secretário. Vejam só, o secretário sem máscara. Dando um ótimo exemplo para os profissionais da educação, para a sociedade. Um material produzido e uma crítica produzida pela Udemo, que é o sindicato dos professores, dos diretores e diretoras da rede estadual, que é coordenada pelo seu presidente, o Francisco Polli. Nesta edição, vamos falar sobre Carta Capital. Uma coluna publicada na Carta Capital, com relação ao evento em Serra Negra. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre a volta às aulas presenciais. Mais uma vez. Olá, colegas. Sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de Udemo. Lembrando, antes, que hoje é o dia do diretor de escola, da diretora de escola. Essa classe tão importante para a educação. Portanto, vamos comemorar esse dia e, com essa comemoração, vamos recarregar as nossas baterias para continuarmos na luta por uma escola pública melhor e para todos e pelo respeito à nossa profissão. Lembrando que o diretor é, antes de tudo, um forte. Colegas, abono e bonificação. Olá, colegas. Sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de Udemo. O PLC nº 2621 foi aprovado ontem, dia 19 de outubro. Já falamos de todos os problemas que essa lei vai acrescentar aos já combalidos serviços públicos. Nesta edição, vamos continuar falando sobre abono salarial, agora o PLC 3721. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre a Lei Complementar 1361, de 2021, que é oriunda do PLC 26. Hoje, vamos falar sobre um tema quase diferente, a dança de Nero. Nesta edição, vamos tratar do assunto mudança de cargo, face ao novo ingresso de supervisor de ensino na rede estadual. Nesta edição, vamos falar sobre o período aqui do menu 1,2 declaration na rede estadual, em busca do tempo silencioso. Portanto Jesus, muito obrigado. Viaje Mirror E agora para nosso querido amigo e companheiro Fomber, que representa a UDEMO, o Sindicato de Diretores aqui do Estado de São Paulo. Boa tarde, companheiros. Desde 1970 eu atuo na rede pública estadual. E desde lá eu já comi alguns pães que o diabo amassou, ao qual o deputado Parma se referiu. Só que agora parece que essa farinha vem envenenada. Envenenada de um mentiroso. Mentiroso! Diz que não iria mexer na previdência dos servidores públicos e foi a primeira coisa que o fez. Ele é um grandissíssimo mentiroso, porque ele disse também que os servidores públicos são valorosos. Valorosos para ir naquela farinha de saco para poder fazer o pão que o diabo amassou. Colegas, o PLC número 2621, aquele que literalmente destrói os serviços públicos essenciais como educação, saúde e segurança, deverá ser votado na próxima terça-feira, dia 5 de outubro. Música 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 Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais uma programação da Udemo. E nós vamos falar a respeito do ensino médio, ou do novo ensino médio. Isso não pretende ser um combate, não pretende ser um embate, mas tão apenas um debate. Por isso, nós estamos de luto no dia de hoje. Mas, o que prevalece é que nós vamos vencer ao derrotar esses, esse que está aqui atrás, que está tentando se candidatar a deputado, que já está tentando ferir a administração nas diretorias de ensino. Por isso, fica chamando os colegas para determinadas reuniões. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de Udemo. Foi publicada no Diário Oficial, dia 10 de novembro de 2021, a portaria da CGRH nº 18, de 9 e de 11 de 2021. Lembrando que a CGRH é a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Secretaria da Educação. Esta portaria estabelece procedimentos e cronograma do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2022, com fundamento na resolução da Secretaria nº 72, de 2020. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre terceirização e coisificação da escola. Nesta edição, vamos tratar da contratação via PDDE Paulista, programa Dinheiro Direto na Escola, de serviços de limpeza de caráter transitório pontual, prestado exclusivamente por empresas, por no máximo 10 dias, por contratação, até que seja regularizada a situação na diretoria de ensino. Nesta edição, vamos falar de alterações no CEJA. Nesta edição, vamos tratar do censo previdenciário dos inativos e pensionistas para o ano de 2022. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre enganação, demagogia e hipocrisia. Nesta edição, vamos falar um pouco sobre descontos indevidos nos nossos salários. Nesta edição, o prédio de ritmo é a deixação em www.nestad visiting.com.br. Ele viu que tem feito vídeos extremamente didáticos e claros sobre toda a conjuntura, ele informa bastante e ele ficou do lado dos servidores do quadro de apoio escolar. Eu queria pedir licença a todos, porque hoje, na nossa reunião, foi votada uma moção de apoio a um deputado que este destacado na luta das nossas causas, cuja cópia eu trouxe aqui presente, deputado Gianazzi. Obrigado, Bonner, uma honra poder receber essa homenagem da combativa Udemo. Um abraço para toda a diretoria, para o Chico Póli, que tem feito esses programas, 15 minutos, e são 15 minutos de fato, mas ele vai direto ao ponto, de uma forma crítica, objetiva, e dá o recado. Um abraço para vocês, muito obrigado, Bonner. A gente já está aqui só salientando o seguinte, não foi proposta minha, que estou sempre junto, não foi do presidente da Udemo, foi de um associado nosso, de Sorocaba, que pertence ao Conselho Deliberativo, que fez essa proposta e passou por unanimidade, diretoria executiva e Conselho Deliberativo. Muito obrigado, viu? Agradeço ao Conselho Deliberativo. Legenda Adriana Zanotto Com muita alegria, a Ampaz São Paulo, debate hoje, a educação estadual paulista, mais especificamente, a volta às aulas presenciais. O professor Chico Polli, que é presidente da UDEMO, que é o sindicato dos especialistas do magistério oficial do estado de São Paulo. Olá, colegas! Bem-vindo a mais um 15 Minutos de UDEMO. Nesta edição, falaremos sobre o governador do estado, sua base de apoio na LESP e o funcionalismo magistério. Nesta edição, vamos tratar do tema Feliz Ano Velho, referindo-nos ao ano de 2021. Nesta edição, falaremos um pouco sobre Nova Carreira, Velha Malandragem. Nesta edição, vamos falar de Nova Carreira, Velhos Salários. Nesta edição, vamos falar sobre o Abono Fundeb. Esta é uma edição especial, feita para apenas desejar a todos vocês um Feliz Ano Novo. Vivemos uma época de um individualismo egoísta extremado. Países, políticos e profissionais que só pensam em si mesmos. Porém, já afirmava Marco Aurélio, o imperador justo e filósofo, Aquilo que não tem utilidade para a colmeia não é útil à abelha. Não adianta ser bom para um educador, tem de ser bom para a educação. Como sindicalistas, não podemos nos perturbar com o presente nem nos assustar com o futuro. Temos de agir. Nesses momentos de crise, os atos importam mais que os resultados. Manter a fé e a esperança. Albert Schweitzer, médico alemão, afirmava que a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem, enquanto ele ainda está vivo. O que não pode morrer? A esperança. A capacidade de se indignar e de agir, enquanto a vida, a esperança. Quanto à política que nos castiga nesse momento, lembramos um pensamento de Heráclito, filósofo grego. A única coisa permanente é a mudança. Vai mudar. Vamos fazer mudar com a nossa união e as nossas ações. Obrigado, colegas, pela participação e união. Tenham todos um excelente 2022.